E cinco minutos a Band News FM no início da atual legislatura fez uma rodada aqui no estúdio com deputados da nova geração que representavam a renovação da Câmara dos Deputados e vinham com diversas ideias, projetos, matérias interessantes e agora chegou a hora de fazer um balanço aqui também na Band News FM e pra isso recebemos hoje o deputado Kim Kataguiri, deputado federal do estado de São Paulo, do DEM, muito bom dia deputado. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Obrigado pela presença aqui no estúdio da Band News. Deputado, a principal proposta, lembro da sua entrevista aqui à Band News, a bandeira do senhor era a aprovação da reforma da Previdência, tivemos a aprovação em primeiro outubro, inclusive com uma margem que surpreendeu até o governo, acredito que surpreendeu o senhor também, aquela margem alargada da reforma. Agora, depois da aprovação daquele texto base, daquele destaque da proposta, tivemos a aprovação de destaques e emendas que apresentaram algumas distorções que permaneceram na proposta da reforma da Previdência. Citar aqui a dos policiais e principalmente a polícia legislativa que acho que é um símbolo daquele destaque aprovado. Enquanto um policial legislativo que está na ativa vai se aposentar com 53 anos, o vigilante de casa noturna, o vigilante de supermercado vai continuar se aposentando com 65 anos ou vai se aposentar com 65 anos. Por que algumas distorções ficaram ainda nesse texto? Teve ali movimento do governo, da oposição, deputado? O Congresso continua sendo esse resultado de um caldeirão de pressão de corporações públicas e privadas, principalmente públicas, que foi o símbolo dos dois destaques dos professores e dos policiais. Nesse caso específico dos policiais teve um empenho pessoal do Presidente da República, que esse destaque fosse aprovado. Ele era um destaque que havia uma negociação já para se manter o texto, como no relatório do deputado Samuel Moreira, que já previa condições especiais para policiais. Mas, ainda assim, pressionado com a difusão daquele vídeo que os policiais chamavam Bolsonaro de traidor, etc., o Presidente começou a pedir pessoalmente os votos para esse destaque. Eu, inclusive, tive no café da manhã em que o Presidente pediu aos parlamentares, me pediu pessoalmente o voto para esse destaque, o que fez com que toda a movimentação do Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que esse destaque fosse descartado, fosse tratorada, digamos assim. E acabou passando, porque é mais simples você ceder a pressão de corporações. Tanto que você pode reparar que todos os líderes que votaram a favor desses destaques, que desidrataram a reforma, subiram na tribuna e ficaram com as suas bancadas atrás, falando orgulhosamente como eles defendem a corporação A ou a corporação B. Mas toda vez que eles votaram contra um destaque para preservar o texto original do relatório e preservar a economia, aí ninguém falou nada, votou e ficou quieto. É possível ainda rever essas distorções, deputados? Tem que fazer uma avaliação que a reforma já avançou muito. Tivemos avanços importantes aqui com a reforma da Previdência. Agora, essas distorções, é possível ainda, de alguma forma, no Senado? A gente sabe que cabem destaques supressivos no Senado. Ou não há ambiente para isso? As corporações realmente estão pesando demais e vai ser muito difícil mudar isso. Acho que é muito difícil qualquer tipo de mudança. O que se fala é uma mudança no Senado, até uma mudança positiva para a inclusão de estados e municípios. Sendo aprovado no Senado, haveria promulgação parcial, como já é de prática a casa, do que foi aprovado na Câmara e do que foi aprovado no Senado. E voltaria só a PEC com a questão dos estados e municípios para a Câmara dos Deputados. Que eu, pessoalmente, sou favorável e trabalho para que tenha votos. Mas, em relação aos dois destaques das corporações, eu duvido muito que tenha algum tipo de modificação. Mas, ainda que a gente esteja agora focando nesses dois pontos negativos, acho que o saldo geral é positivo. No início do ano, a gente tinha uma perspectiva bem pessimista de ou não aprovar nada, ou aprovar uma reforma bastante desidratada. E a economia, pelo menos o que se diz até agora, a grande verdade, aliás, fazendo um parêntese, é que ninguém sabe exatamente quanto custa esse destaque. Nem o governo, nem a oposição, nem quem fez o destaque, nem o relator. Ninguém sabe exatamente quanto vai custar esses dois destaques. Mas, a estimativa que a gente tem é que, ainda assim, a economia vai ser de R$ 900 bilhões. O que é extremamente positivo. Estamos ouvindo o deputado Kim Kataguiri, deputado federal de São Paulo, pelo DEM. Você nos acompanha aqui pelo Brand News FM Brasília, no YouTube e no Facebook, claro, aqui em 90,5. Bom, deputado, além da reforma, um assunto que ganhou muita repercussão, tem ganhado ainda, é a questão da indicação de Eduardo Bolsonaro para ser possível embaixador brasileiro aí nos Estados Unidos. Essa semana, até o vice-presidente do Conselho das Relações Exteriores disse que, ele sendo embaixador, seria um adolescente pilotando um Boeing. E aí, eu queria saber a sua avaliação sobre esse assunto. A indicação, neste momento, depois de tanta pressão, depois de tanta repercussão negativa, seria, por parte do governo, realmente uma aposta ou mais, assim, um jogo de força? Do tipo, ah, eu acho que vai e agora, depois de tanta crítica e tanta repercussão, eu vou indicar, realmente? Eu acho que é uma questão de demonstração de poder mesmo. Duvido muito que o presidente Jair Bolsonaro vá recuar desse sentido. Acho que, sem dúvida nenhuma, é um erro e é um erro brutal. Primeiro que, ainda que o deputado Eduardo Bolsonaro, e com todo o meu respeito a ele, tivesse a qualificação para ser embaixador nos Estados Unidos, não seria adequado que se criasse uma crise política só em razão disso, do presidente da República estar indicando seu filho para uma embaixada. Acho que, historicamente, aliás, o Itamarca é respeitado no mundo, pela sua qualidade técnica, pelos seus quadros cultos que entendem profundamente, não só a língua, mas a cultura do país em que atuam e que seguem uma carreira ao longo do mundo, no qual a de embaixador dos Estados Unidos é a mais almejada, é o topo da carreira da diplomacia brasileira. E a gente dá essa sinalização para o mundo, a meu ver, é extremamente negativo. E a gente, acho que fica claro que, dado em comparação com os currículos que a gente tem de outros embaixadores de outros países, que nas relações diplomáticas com o Brasil são menos relevantes, comparado com o currículo do deputado Eduardo Bolsonaro, a gente não tem a dúvida nenhuma que ele não tem a qualificação necessária para ocupar uma embaixada de tal importância. Outro tema polêmico, deputado, que o governo se vê, se depara dessa vez, não foi nenhum, que nem no caso do deputado Eduardo Bolsonaro, muitas vezes é um balão de ensaio que o próprio governo acaba criando. Mas um problema que tem sido constante recentemente tem sido os vazamentos de diálogos entre procuradores da Lava Jato e o ministro Sérgio Moro. E o MBL, os senhores sempre foram defensores da Lava Jato. Como é que o senhor tem analisado e tem avaliado essa situação toda desses vazamentos de áudios ou até mesmo de textos com a questão da Lava Jato? Isso prejudica em algum ponto, em algum aspecto, deputado? Acredito que prejudica sim. Primeiro, dos primeiros vazamentos, o primeiro que foi bastante alardeado, eu não vi, e até foi o posicionamento oficial do MBL, ainda que se demonstre posteriormente real, reais todas aquelas mensagens, sem nenhuma manipulação, nem nada, afinal, para passar por um processo judicial precisa passar por perícia inicialmente, tanto se for utilizado como defesa como se for utilizado como acusação. Claro que com muito mais restrições se for utilizado como acusação, que existe a jurisprudência do Supremo hoje, que você não pode utilizar, e mesmo o texto frio da lei diz que você não pode utilizar prova ilícita na acusação, mas o jurista do Supremo abre a acusação para defesa, você poderia utilizar prova ilícita para defesa. Mas, tirando essa parte jurídica, inicialmente eu não via nada de... nas primeiras mensagens que foram divulgadas eu não vejo nada de ilícito. Nas mais recentes que foram divulgadas, do uso do procurador Deltan Dallagnol, da imagem da Lava Jato para promoção de palestras, para obtenção de lucro e etc., aí eu começo a achar problema. Eu começo a ver problema se essas mensagens se demonstrarem reais, porque se a gente criar um incentivo para todos os membros do Ministério Público se envolverem em operações de grande visibilidade para obterem lucros privados, a gente deixa de ter o Ministério Público, como o próprio nome diz, como uma mão de reforço da lei da população, para ser uma casa de espetáculo em que aquele que consegue mais visibilidade ganha mais. E acho que o Ministério Público já recebe muito bem, exatamente para a gente evitar esse tipo de coisa. Se a gente incentiva a indústria da espetacularização das ações do Ministério Público, você imagina o caos que isso pode gerar, e eu tenho bastante em mente aqui o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, você ter promotores espetacularizando o fechamento de empresas, o que pode ser uma coisa extremamente prejudicial para a nossa economia e para a própria justiça em si, porque aí deixa-se de avaliar, o promotor deixa de avaliar a relevância jurídica do caso e passa a analisar a relevância midiática. Estamos recebendo aqui no estúdio o deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, você nos acompanha pelo Band News FM Brasília, no YouTube e também no Facebook, aqui em 90,5. Aproveitando esse tema jurídico, deputado, ontem tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do presidente do Supremo, com grande repercussão, inclusive com repercussão em outras investigações, a suspensão da investigação de Flávio Bolsonaro, de Queiroz também, de pessoas relacionadas àqueles apontamentos do COAF. O COAF estava apontando lá transações suspeitas, e a partir disso iniciaram investigações. Agora as investigações estão paralisadas até uma decisão futura. Qual é a sua avaliação sobre essa decisão e também sobre o pedido do senador Flávio Bolsonaro para a suspensão das investigações? Bom, primeiro uma avaliação jurídica, não consigo fazer, porque eu ainda não li o fundamento da decisão. Não sei especificamente se, de fato, o compartilhamento de informações do COAF com o Judiciário ou com o Ministério Público para o início da investigação foi lícito ou não foi lícito. Nesse ponto, peço licença para não comentar nesse primeiro momento. Agora, na questão política, eu acho que, evidentemente, você causa um dano grave à imagem do presidente da República, e você passa uma sinalização péssima para a sociedade, porque um presidente que se elegeu com o discurso de combate à corrupção, ter o seu filho envolvido num escândalo desses, e justamente um presidente que sempre discursou contra a amorosidade, contra a impunidade do Supremo Tribunal Federal, ter o seu filho agora não sendo punido e não sendo investigado em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e mais uma vez reforçando que eu ainda não li o fundamento, não posso dizer se está tecnicamente correto ou incorreto, mas politicamente é uma sinalização muito negativa. Acho que vai de encontro a todo o discurso do próprio senador Flávio Bolsonaro e do presidente da República dos últimos anos, e é ainda mais grave na medida em que não serve só para o caso específico, mas tem uma repercussão geral. Ou seja, serve para todos os outros casos semelhantes em que foram se utilizados compartilhamentos de informações do COAF para o Ministério Público iniciar uma investigação. Ou seja, é como se fosse, para fazer um paralelo com isso, como a gente teve na época o julgamento, aquela polêmica se seria julgada antes a ADC em relação à prisão à segunda instância ou o habeas corpus do Lula. No caso, a ministra Carmen Lúcia, então presidente, tomou a decisão de julgar o habeas corpus porque ele teria um efeito inter partes, apenas para o ex-presidente Lula e para aqueles envolvidos no caso. E não optou pelo julgamento da ADC, que teria o efeito Erga-Ominis contra todos, e aí então todos aqueles que estivessem presos sem o transito julgado em segunda instância poderiam ser soltos. Nesse caso, teve o efeito Erga-Ominis, não só especificamente para o caso do senador Flávio Bolsonaro, mas para todos os outros que tiveram investigações iniciadas com base no compartilhamento de informações do COAF com o Ministério Público, o que a meu ver, politicamente, é muito grave. Agora, deputado, quando o senhor veio aqui pela primeira vez, o assunto era a expectativa, projetos, o que seria feito, o que o senhor, como um dos representantes dessa força jovem, do novo no Congresso, gostaria de levar para casa. E aí, depois de todo esse tempo, eu queria saber qual o seu balanço em relação à força realmente do novo dentro da Câmara. A gente fala da Câmara e do Senado, enfim, do Congresso, a gente fala muito de nova política, mas a gente sabe que os velhos hábitos ainda continuam ali e na votação, nas articulações da reforma da Previdência. O senhor observou que realmente vocês têm aí essa voz ativa ou não? Ou acabam sendo ali sucumbidos, enfim, por esses políticos mais antigos que muitas vezes acabam formando grupos e articulando para que novas propostas não passem, não vinguem nas duas casas? Eu, pessoalmente, não gosto de dividir entre novo e velho porque eu acho que dá uma conotação de que necessariamente o que é velho é ruim e o que é novo é bom. E isso eu vejo com muita clareza que não é verdade. Você tem parlamentares antigos muito competentes, com um trabalho excelente, você tem parlamentares novos com um trabalho horrível que tem a menor noção do que estão fazendo lá, chegam no plenário correndo, olham para o painel da liderança, vê o que o líder indicou, põe o dedo lá sem saber o que está votando. Então, eu não gosto de fazer essa diferenciação e eu tenho uma prática clara que faço questão sempre de divulgar, de corte de gastos, de votar de acordo com o que eu acredito e etc. Mas eu não acredito que haja nada de novo nisso. Isso se faz desde o Senado ateniense, não é nova política coisa nenhuma. Ah, não, o que é nova política? A nova política é votar sem receber cargo. Então, peraí, bonitão, desde Rui Barbosa, até Carlos Lacerda, até Ulisses Guimarães, você é o cara novo que votou sem receber cargo. Isso se faz há muito tempo. Claro que existe uma prática de corrupção institucionalizada nos últimos governos e que acabou criando essa promiscuidade com o Congresso Nacional, mas sempre houve parlamentares que defenderam seu posicionamento, independentemente de emenda, independentemente de cargo, e isso não tem nada de novo. Por isso eu não gosto dessa expressão, porque faz parecer que a política na sua origem é uma coisa ruim e que agora, com os novos que estão apagando todo o passado maléfico, está se tornando uma coisa boa. E eu rechaço completamente esse pensamento. Mas entrando no mérito da sua pergunta, eu acho que os novos parlamentares têm sim voz ativa. Aqueles que se preocupam em entender a matéria que está sendo votada, aqueles que se preocuparam em estudar o regimento, entender o processo legislativo, têm uma relevância dentro das comissões, têm uma relevância dentro do plenário da Câmara. Participam muitas vezes das reuniões dos colégios líderes, nas reuniões na residência oficial do presidente da Câmara, para definir a pauta da semana, para definir o que vai ser votado, o que não vai ser votado, quais são os destaques que vão ser votados, de que maneira vão ser votados, quem vai falar, quem não vai falar, o que cada um vai falar, que isso, deixando bastante claro para o público, é sempre, em regra, acordado antes das votações. O que se vê no plenário, em regra, já foi acordado previamente, com os parlamentares que influenciam em determinadas votações temáticas. E eu vejo, sim, uma influência grande dos novos parlamentares nesse processo. Acho que há, cada vez mais, uma predominância do debate ideológico em detrimento do debate regional. O debate regional ainda existe, que são os parlamentares que a imprensa convencionou chamar de baixo clero, que são aqueles que se preocupam com as demandas regionais, criar ponte, hospital, etc., da sua região e no debate nacional trabalham muito com emendas, porque a demanda do eleitorado deles é de emenda e não é de debate nacional. Mas acho que agora, principalmente com os novos parlamentares, existe uma demanda, isso colocando em termos de voto mesmo, pragmaticamente falando, até os parlamentares mais antigos têm essa noção, por posicionamentos, os posicionamentos fazem com que você tenha determinada visibilidade e essa visibilidade se traduz na urna e eu acho que isso tem mudado bastante o debate dentro do Congresso Nacional. Vou fazer duas numa pergunta, mas eu acho que elas estão interligadas. O senhor falou sobre Congresso Nacional, sobre governo, queria saber da relação do governo, base do governo. O presidente Rodrigo Maia, até depois da votação da reforma da Previdência, disse que não existe base do governo, existe partido do governo, líderes do governo, mas que o governo tem muita dificuldade de articulação. Eu queria que o senhor analisasse essa articulação do governo e um outro ponto que foi com relação àquelas manifestações que tivemos na época da reforma da Previdência e o governo sempre viu o MBL, o senhor especificamente, como um grande apoiador do governo Jair Bolsonaro. E no momento em que o MBL e o senhor se posicionaram em não participar daquela manifestação com relação à reforma da Previdência, lhe colocaram o MBL como se fosse comunista, como é um termo que gosta muito o presidente Jair Bolsonaro de utilizar, ou seja, como alguém de oposição. Exatamente. Eu queria que o senhor falasse da relação do Executivo com o Poder Legislativo e especificamente nesse caso também das manifestações. Eu acho que melhorou bastante da época das manifestações e do início do governo para agora, que é justamente o ponto que eu sou mais crítico ao governo é esse discurso de demonização do parlamento, de demonização da política e etc., como se qualquer tipo de debate sobre proposta do Executivo fosse algo simplesmente para atrasar o processo ou os planos virtuosos do Presidente da República para o país e eu vejo isso enquanto liberal com bastante ceticismo porque, aliás, não me lembro de quem é essa frase, mas é uma frase excelente, eu duvido do governo até quando eu estou dentro do governo. Então, nesse sentido, eu acho que manter a fiscalização, principalmente com o Poder Legislativo forte, para garantir que as propostas sejam analisadas com calma e com toda a representatividade e com todas as vozes da sociedade que precisam ser ouvidas votando ou não no Presidente da República, eu acho que isso é fundamental para o processo democrático e não se traduz muitas vezes no discurso do Presidente da República, que muitas vezes tenta atropelar, tenta colocar o Congresso como grande vilão de um projeto virtuoso que está sendo levado em frente pela esplanada dos ministérios e eu não vejo dessa maneira. Mas, nas últimas semanas e eu acho que a chave de mudança, o turning point do governo nesse sentido foi a votação do crédito suplementar, que foi quando o governo pela primeira vez sentou com a oposição para falar olha, a gente vai votar esse crédito suplementar, essa proposta envolve esse orçamento, dentro desse orçamento a gente tem uma margem para negociar, o que dentro dessa margem para negociar vocês querem para que a gente consiga aprovar sem nenhum problema? Que era uma coisa fundamental para o governo que se não fosse aprovado o Presidente da República ou atrasava pagamento e disparava sua impopularidade ou cometia crime de responsabilidade e dava margem para impeachment ser votado na Câmara dos Deputados. Negociou e aprovou praticamente por unanimidade. A partir daí as negociações do governo a meu ver melhoraram muito. Não acho que a ponto de ser a construção de uma base do governo porque acho que base necessitaria de mais fidelidade nas votações do que a gente enxerga hoje no Congresso Nacional. Mas ainda assim o relacionamento das pautas prioritárias do governo tem melhorado bastante, o governo tem dialogado muito mais com o Parlamento e tem segurado a si mesmo e aos próprios ministros em relação a críticas ao Congresso Nacional, o que eu acho positivo a partir do momento em que principalmente o filho do Presidente da República, o vereador Carlos Bolsonaro, para de fazer ou pelo menos ameniza os ataques gratuitos ao Parlamento o que facilita a aprovação de reformas de interesse do próprio governo. Agora nesse aspecto das críticas deputado e críticas inclusive no seu espectro político aquele espectro conservador de direita liberal inclusive mais conservador de direita a gente nota uma cobrança pelo alinhamento total um alinhamento a todas as pautas do governo em poucos minutos de entrevista o senhor já fez críticas aqui a indicação de Eduardo Bolsonaro também a paralisação das investigações de Flávio Bolsonaro e também os destaques aprovados lá com apoio do governo na reforma da Previdência como é que o senhor encara esse tipo de crítica de pessoas que até pouco tempo estavam apoiando o senhor e há espaço nesse espectro político para posições independentes que não estejam alinhadas 100% que concordem com tudo que o presidente diz? Há espaço tanto que eu existo vou continuar existindo e outros posicionamentos independentes e outros parlamentares independentes vão continuar existindo mas o meu ponto aliás utilizando o pressuposto da sua pergunta é o seguinte se você se acredita ou se define conservador e defende apoio irrestrito ao governo vocês nunca leão nenhum autor conservador porque é justamente o contrário que o conservadorismo prega o ceticismo em relação ao poder e se você prega apoio incondicional a qualquer tipo de governante você já está sendo revolucionário você já está desrespeitando instituições que é justamente o oposto de ser conservador é ser revolucionário e a revolução pode ser inclusive guiada não necessariamente por aqueles que não estão no poder mas por aqueles que estão no poder efetivamente a partir do momento que você defende o atropelamento de instituições você defende uma mentalidade revolucionária que não é nada conservadora a partir do momento que você defende que o presidente da república precisa tratorar o congresso nacional o judiciário porque suas pautas são boas demais para serem questionadas ou para serem debatidas em qualquer âmbito das instituições você não é conservador você é um revolucionário você pode ser um revolucionário de direita mas ainda assim é um revolucionário então a partir do momento que você não defende o respeito às instituições esse não é um posicionamento conservador e acho que inclusive a gente precisa ter um debate profundo dentro da própria direita em relação do que a gente quer enquanto direita institucional o que a gente quer enquanto direita republicana quais projetos a gente defende e quais os meios que a gente defende para defender esses projetos porque eu fui colocado nesse posicionamento das manifestações traidor, comunista não sei o que mas na hora do vamos ver da votação para desidratar a reforma efetivamente eu fui um dos únicos que tive coragem de votar contra tanto na questão dos professores como na questão dos policiais ao mesmo que gerou revolta dentro dos próprios aprovedores do presidente da república ao mesmo tempo na hora de defender a reforma previdenciária também fui o parlamentar que mais subiu na tribuna para defender a reforma previdenciária e já defendi a época do governo Temer em que defender a reforma era ser o satanás na terra era ser vendido para o MDB era ser vendido para o Michel Temer era retirada de direitos era pobre trabalhar até morrer era uma aprovação da reforma de 2 a 8% hoje é de 50% é muito mais fácil defender a reforma previdenciária hoje do que na época do governo Michel Temer em que o próprio então deputado Jair Bolsonaro era contra a reforma previdenciária e discursava no Nordeste o mesmo discurso populista que a esquerda utiliza agora contra o presidente da república falando que ia trabalhar até morrer utilizando a expectativa de vida em vez de utilizar a taxa de sobrevida que é o dado correto que é o parâmetro correto a ser utilizado ou seja apesar de todas essas críticas se tem alguém se teve alguém que apoiou o governo se teve um movimento o movimento Brasil Livre que apoiou o governo na pauta prioritária efetivamente de país como a reforma previdenciária fomos nós apesar de todas as críticas então acho que a direita precisa fazer um debate interno sério sobre quais rumos deve seguir que tipo de debate quer ter ou vai correr o risco de se retornar aquilo que sempre criticou que é o que eu estou vendo agora por exemplo no caso do Maurício Dandinho Gentili que fez uma piada com o presidente da república e agora está sofrendo para a patrulha politicamente correta da direita que não quer que o presidente da república seja alvo de piada justamente a direita que sempre defendeu o humor que sempre defendeu a liberdade de expressão que sempre foi contra a patrulha da esquerda em cima desse humor que sempre foi desfazer piada de tudo de negros mulheres gay do que quer que seja do presidente da república não interessa qual seja a autoridade não interessa a raça o gênero o cor agora ah não porque o presidente Jair Bolsonaro não pode fazer aí a gente começa a ficar perigoso a gente começa a se tornar uma culte azul e não ser uma direita pensante republicana agora pegando um pouquinho aí o gancho que o senhor falou sobre traição sobre enfim esses temas a gente tem partidos como o PSB o PDT o PSB inclusive abriu ação para possível expulsão de 11 deputados aí que votaram a favor da reforma já que o partido tinha ali fechado questão e a deputada Tabata Amaral chegou a dizer que dentro dos partidos está faltando mais democracia né eu queria que o senhor avaliasse essa questão e se realmente é tão difícil assim ser diferente né do seu partido ainda que tenham ali ideais semelhantes mas no momento aí colocar a sua opinião e não da maioria seria um bom quadro para o DEM a Tabata Amaral? eu acho que eu não falo para os democratas né mesmo porque dentro do próprio partido e até entrando na pergunta da Thalita dentro do próprio partido eu sou uma figura independente que muitas vezes vota e discursa contra o próprio partido não o MBL a gente respeita era uma pessoa inteligente que teve um posicionamento muito coerente muito corajoso na reforma previdenciária mas evidentemente acho que a gente tem mais discordâncias do que convergência do que concordância mas eu acho que ela está correta quando ela diz que falta democracia interna dentro dos partidos políticos boa parte dos partidos você tem simplesmente uma decisão vertical em que você não opina nada em que você não e aliás parabéns a deputada Tabata Amaral pela coragem de ter votado a favor da reforma previdenciária a meu ver quem está sendo incoerente eu acho legítimo que o partido tenha fechamento de questão que o partido tenha seu posicionamento afinal o partido como o próprio nome diz é parte ele tem um posicionamento e quem discorda daquele posicionamento cai fora mas eu não acho que seja incoerência por parte da deputada Tabata porque a reforma previdenciária sempre foi agenda do presidenciável Ciro Gomes e do seu economista Mauro Benevides que saiu agora de deputado se não me engano para ser secretário inclusive uma reforma previdenciária com capitalização que está no plano registrado para quem quiser ver no plano de governo homologado no Tribunal Superior Eleitoral pelo candidato então o candidato Ciro Gomes então não houve incoerência nenhuma da deputada Tabata e nem de outros parlamentares do PDT que votaram a favor da reforma previdenciária mesmo porque o fechamento de questão do PDT foi em relação ao texto original com duas principais críticas um a questão do BPC o outro a questão da aposentadoria rural e outras críticas secundárias em relação ao abono e etc esse texto não existe mais e não foi aprovado o texto aprovado é um texto diferente o deputado Samuel Moreira sem BPC sem aposentadoria rural e com mudanças no abono para incluir o salário mínimo o piso salarial de todos os estados da federação então não houve incoerência nenhuma está corretíssima do seu posicionamento tenho meus profundos parabéns porque acho que ela e outros parlamentares o Rigoni também do PSB que votou também favoravelmente a reforma previdenciária todos eles que tiveram a coragem de votar corretamente de acordo com as suas convicções e agora estão sofrendo patrulha dos seus próprios espectros ideológicos como eu sofri naquela época das manifestações tem o posicionamento corretíssimo e fica aqui meu apoio público e minha fala para eles a onda agora é difícil vocês estão apanhando agora mas a longo prazo a coerência que ponta só para aproveitar deputado o senhor citou o Rigoni a Tabata é o caso do senhor também os três parlamentares são representantes de movimentos que são suprapartidários no seu caso o MBL o Rigoni o Renova BR a Tabata o Acredito há uma dificuldade dos partidos de lidarem com esses movimentos que são novos na política que superam as estruturas partidárias e aproveitando vocês três tem posições que são posições dependentes inclusive das posições dos partidos e posições dependentes daquela lógica binária que a gente vê inclusive no debate entre muitas vezes nossos ouvintes que estão fazendo questionamentos aqui que é ou é Lula livre ou é Bolsonaro é caixa de bombom se eu defendo o Lula livre então eu sou a favor do feminismo eu sou a favor do aborto eu sou a favor da legalização da maconha e eu sou a favor da estatização da Petrobras ainda que uma coisa não tenha absolutamente nada a ver com a outra o cara pegou no mercado a caixa do Lula livre e acredita em todo aquele pacote mas nessa avaliação deputado o que a gente viu nas últimas eleições foi esse espectro mais independente perdeu muita força o senhor vê um equilíbrio por exemplo nas próximas eleições ou essa bipolaridade ela vai continuar ainda com mais força porque o que a gente nota é que nesse discurso bipolar ele é muito bom para o PSL e para o Partido dos Trabalhadores que estão com as maiores bancadas hoje da Câmara dos Deputados há espaço para um equilíbrio nas próximas eleições? Eu acredito que é assim eu acho que chega um momento que as pessoas ficam saturadas ninguém fica feliz de brigar com o pai com a mãe com a mãe com a namorada por causa de política e eu acho que esse deve ser um discurso propagado por todos os agentes políticos públicos do país de esquerda e direita de diagonal o que quer que seja porque não é aceitável não é saudável numa democracia que nós tomemos aqueles que discordem da gente ou como canalhas ou como pessoas que são muito burras para não entender o nosso ponto de vista e portanto discordam então não é não é um clima agradável acho que antes de tudo você precisa valorizar as relações humanas e dentro dessas relações humanas o ponto de vista político é só um detalhe e isso não pode ser levado como absoluto você julgar o caráter da pessoa o estilo de vida da pessoa a visão de mundo da pessoa a partir de um posicionamento político e demonizar essa pessoa a partir de um posicionamento político você tem um posicionamento de não diálogo com qualquer um daqueles que discordam de você me desculpa você não é esquerda democrática você não é conservador você não é liberal você é projeto de ditador você simplesmente quer tomar lá o poder no meio da bala matar todo mundo e impor as suas vontades porque todo mundo que está contra você ou está mal intencionado ou não entende o que você fala logo em nome do seu projeto todos podem morrer tudo vale porque o seu projeto está correto o MBL faz alguma meia-culpa para a construção desse cenário até bipolar eu falo isso porque o MBL acabou inovando lançando memes vídeos e aqueles vídeos que a gente recebia assim deputado Kim trucida o adversário aí muitas vezes tratando o contendor ali do debate político como um inimigo não como alguém que possa discordar o MBL faz uma autoavaliação até uma meia-culpa fazemos uma autocrítica sim aliás esse ano muito provavelmente será o principal tema do nosso Congresso Nacional que nós fizemos todos os anos acho que nós contribuímos sim para parte desse debate superficial que tem acontecido agora para parte dessa polarização e desses atritos pessoais e familiares e a política interferindo nas relações humanas e nós temos trabalhado agora para reverter esse dano e para pegar justamente que independentemente da sua posição política o debate tem que estar sempre aberto a interlocução tem que estar sempre aberta e nesse sentido a forma é tão importante quanto o conteúdo o debate é tão importante quanto o resultado do debate porque afinal de contas é a forma das instituições que definem o que é o que não é democracia o que é o que não é liberalismo antes de tudo nós somos liberais politicamente porque hoje o pessoal divide muito ah não conservador nos costumes é liberal na economia antes de qualquer coisa o liberalismo a maior importância histórica do liberalismo não é nem no liberalismo de costume nem no liberalismo de economia está no liberalismo político em você defender a separação dos poderes o diálogo a democracia aí que está o fundamento do liberalismo não está nem em privatização nem em liberação de maconha em você respeitar o seu interlocutor como interlocutor legítimo e assim você construir entendimentos políticos deputado sobre pautas do congresso a gente pensando agora a partir de agosto o que se falou ainda nesse primeiro semestre foi do protagonismo do congresso nacional principalmente da câmara dos deputados chega a reforma da previdência o governo com a dificuldade de diálogo como falávamos aqui o deputado Rodrigo Maia praticamente coloca o projeto da reforma da previdência debaixo do braço toca junto com os seus pares o senhor como interlocutor entre outros deputados em meio a isso tem a reforma tributária também que acaba sendo praticamente também o deputado presidente da câmara coloca debaixo do braço e segue quais são os temas para esse segundo semestre além claro da reforma da previdência no senado a reforma tributária é um desses projetos e qual projeto o senhor colocaria debaixo do braço e gostaria de tocar nesse segundo semestre boa pergunta primeiro a questão da reforma tributária é algo que tende a meu ver e eu não quero gerar polêmica com essa afirmação mas tende a meu ver ser o palco de crise política no segundo semestre e isso por uma razão muito simples a visão de mundo que tem sido defendida pelos líderes da câmara é diametralmente oposta a visão de mundo que tem sido defendida pelo governo e eu explico a partir do momento em que o senado trabalha a reforma do então deputado Raul e a câmara dos deputados trabalha a reforma do Bernardo Api que está sendo liderada agora pelo deputado Baleia Rossi nós estamos falando num sistema de simplificação com a unificação dos impostos sobre o consumo e com uma perspectiva de a longo prazo diminuição do imposto sobre o consumo e criação do imposto sobre o lucro de dividendos e aumento da tributação no patrimônio e da renda o governo por sua vez muito por meio da figura do Marco Sintra defende um IPMF uma CPMF que não está vinculada a nenhuma prestação cuja receita não é vinculada ou seja o imposto mesmo sobre movimentações financeiras e que esse imposto substitua ou todos os impostos ou praticamente todos os impostos sobre dois ou três sendo o IPMF o principal deles nesse sentido tanto por uma discordância de mérito como por uma briga de poder entre legislativo e executivo que sempre vai existir eu acho que apesar de ser um debate muito positivo para a sociedade a gente precisa de uma reforma tributária todo mundo sabe que a gente precisa de uma reforma tributária todo mundo sabe que o nosso imposto é muito complexo isso nem citando alíquota mas só da complexidade do imposto isso é um negócio irracional apesar disso eu acho que o debate tende a ser palco de crise política no segundo semestre deputado vamos aproveitar aqui para abrir espaço para os nossos ouvintes sempre tem prioridade aqui o deputado está de fone já tem uma pergunta chegando com o Marcos Souza diga aí Marcos bom dia Rodrigo Marcos Souza aqui pergunta para o nobre deputado sobre o que ele acha desse aumento lá na LDO desse fundo do Partidário que vai quase que dobrar para o ano que vem grande abraço ótima pergunta na verdade é dobrar o fundo eleitoral não o fundo partidário existe uma emenda de minha autoria para barrar e para que infelizmente meu posicionamento é de que não existiria fundo eleitoral nem fundo partidário que cada um financia sua campanha com dinheiro privado e se legalize a doação privada que foi praticamente proibida via Supremo Tribunal Federal e aí cada um quer fazer da mesma maneira que um cara quer vender água no semáforo precisa arrecadar o próprio dinheiro precisa pegar dinheiro emprestado precisa se virar para comprar água para vender no semáforo o político que quer disputar a eleição também na minha opinião e o partido político que quer existir também na minha opinião tem que se virar para conseguir o dinheiro que doa quem quer ninguém é obrigado a financiar a campanha política de ninguém mas enfim esse é um debate que não se pode ter na LDO porque na LDO eu não consigo acabar com o fundo eleitoral mas eu consigo como apresentei emenda fazer com que esse valor não aumente e continue sendo o que é hoje e não dobre trabalho intensivamente para que essa emenda seja acolhida pelo relator e não sendo a gente leve isso à votação acho que hoje se fosse votado hoje a gente não saberia o resultado se sim ou se não seria aprovado se não seria aprovado é uma disputa bastante acirrada mas eu acho que nesse sentido a opinião pública vai contar com um peso gigantesco em cima dos parlamentares que militam a favor dessa mudança já respondendo aos ouvintes aqui o Bruno está perguntando sobre algumas questões que a gente já tratou sobre vasajatos tem ouvinte perguntando também sobre a reforma da previdência e a identificação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada nos Estados Unidos acompanhe lá no facebook.com barba de News FM Brasília no youtube entrevista completa o deputado já tocou nesses assuntos tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Sérgio Rezende que eu acho que é válido a gente colocar Adriano trouxe há pouco aqui falou há pouco sobre essa iniciativa do Maia de se apropriar e enfim tocar toda essa articulação e o Sérgio Rezende diz o seguinte nesse processo muitas pessoas acabaram dizendo que o Rodrigo Maia também estava se posicionando como presidente do Brasil e o que alguns dizem é que já é uma preparação já vendo aí as eleições e ele pergunta se o senhor concorda o que acha isso também? Eu acho que não eu acho que o presidente Rodrigo Maia já teve uma experiência de eleição majoritária que é completamente diferente numa eleição para a presidência da Câmara em que você dialoga diretamente com todos os eleitores a eleição para a presidência da República é uma coisa que envolve muito mais mídia que envolve muito mais opinião pública que envolve muito mais a sua capacidade de transmitir aquilo que você acredita a imagem que você quer passar para o eleitor e acho que nesse sentido o presidente teve já uma experiência como pré-candidato à presidência da República nas últimas eleições não foi bem sucedido e entendeu que não foi bem sucedido eu não acredito que haja esse projeto para 2022 do presidente Rodrigo Maia Muita gente fala em parlamentarismo praticamente um parlamentarismo que existe hoje em função de uma força maior do legislativo mas o senhor diria deputado que hoje saímos de um presidencialismo de coalizão para uma coalizão sem presidencialismo forte interessante o termo que você colocou mas eu acho que não eu acho que ainda assim ainda o presidente da República tem muitos poderes concentrados em si eu pessoalmente sou parlamentarista tenho plena consciência de que a maior parte da população não é e que para a gente implementar o parlamentarismo precisaria ter um debate amplo com a população seja através de seus representantes seja diretamente a plebiscito mas eu não acho que a gente esteja nesse modelo ainda de ter um governo mas apesar do governo você ter uma a definição de pautas em relação ao congresso a pauta do congresso ainda depende muito do aval do governo muito em razão dos cargos do orçamento que se tem e também do instituto da medida provisória que tranca a pauta quando o governo quiser até lhe perguntamos fora do ar se o senhor não se sentiu um pouco solitário nessa semana do congresso muita gente aproveitando para aproveitar a gazeta do recesso branco saiu antes aqui de Brasília não ficou muito vazio o congresso nessa semana? não ficou tão vazio quanto eu esperava nas últimas semanas os parlamentares tem se movimentado justamente para definir a agenda do segundo semestre e essas pautas porque no segundo semestre a gente tende a ter um vácuo legislativo de plenário em agosto e em setembro porque a reforma tributária vai estar na comissão especial e nesse vácuo você pode encaixar diversas propostas com o consenso dos líderes e com aprovação de urgência para ser aprovados rapidamente eu pessoalmente trabalho para que o meu relatório do licenciamento ambiental que eu pretendo divulgar no mais tardar amanhã para consulta pública seja votado já em agosto dentro dessa dentro desse balaio aí de projetos que vão ser discutidos enquanto a reforma tributária está na comissão especial deputado federal Kim Kataguiri conversou com a gente aqui na Band News no estúdio da Band News deputado muito obrigado pela entrevista aqui e continuamos acompanhando seu mandato muito obrigado obrigado bom trabalho bom dia a todos a gente volta logo depois de um rápido intervalo e aí